Existe uma máxima que diz, uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Ou seja, se uma corrente tiver 99 elos fortes e apenas um fraco, ela será fraca. Sua força depende da força de todos e não apenas de uma parte. Este pensamento revela um princípio importante para a vida humana. Existem vitórias que não podem ser alcançadas de forma individual. Ou todos ganham, ou todos perdem. Veja como tal verdade pode ser vista no capítulo 3 do livro de Neemias. O contexto desta sessão gira em torno da reconstrução dos muros de Jerusalém. A urgência para construir tal empreitada se dava pelo fato de que a falta de muros deixava o povo indefeso contra os inimigos. Interessante que ao longo do texto, encontramos os responsáveis por cada pedaço da muralha. Porém, a Bíblia faz um destaque importante sobre a união necessária para se alcançar o objetivo proposto. A partir do verso 3 lemos. Os filhos de Hacenahar edificaram a porta do peixe, colocando-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrulhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Kos. Junto deste reparou Meçulão, filho de Berequias, filho de Mês e Isabel. E cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoetas. Perceba que ao longo do capítulo a expressão ao lado destes se repete dezenas de vezes. Ela mostra o trabalho da união e de dependência que havia entre os construtores. Isso porque o sucesso da proteção da cidade através dos muros só seria possível se todas as partes fossem completadas. De nada valia fechar 90% do muro e deixar 10% por fazer. Uma pequena falha na defesa deixa todo o povo em perigo. Assim o sucesso de um dependia do sucesso do outro. Ou todos venciam, ou todos perdiam. Desta forma, a Bíblia nos desafia a irmos na contramão deste mundo egoísta e individualista no qual vivemos e aprendermos a compartilhar vitórias, construindo sucesso em equipe, no plural. Sucesso na solidão é fracasso. Afinal, no pódio da vida não existe lugar apenas para o primeiro. Todos podemos crescer juntos se aprendermos a trabalhar lado a lado, tirando o foco do eu e buscando valorizar o nós.